Quando usar Impetor ou Conquer no RECA, mano, pelo que eu olhei no ProBuilds aqui, véi, tá todo mundo usando Impetor, tá ligado? Então eu acho que você usa Impetor e fica pensando na secundária, se você pegar as vermelhas ou as amarelas de precisão, saca? Pelo visto é Impetor que tá meta agora. Tá ligado que eu tomei um counter na boca, né, mano? Tomei um counter na boca chamado RECSAI, véi. Fudeu, viu? Nossa, e é o Jove, né? Mano, ele vai descer o cacete em mim, viu? Já fique claro aí. Fique claro, o Jove vai descer o cacete em mim. Cutelo, Manamune, Kimi o Tanque. Tá, essa é a build do Shinny, mano? Acho que eu vou fazer ela então, hein, véi? Tá, ele faz Gota e bota cedo, Ruxa, Cutelo, depois Manamune. Terceiro item, Kimi o Tanque, mano. Só que, putz, tô sem mana pra fazer isso aqui, hein, mano? Ó, foi top. Tá morto aquele aço ali, mano. E o Jove não farmou o Red ainda, hein, mano? Ele fez três campos no bot. Caralho, e é, você tá jogando, hein, mano? Corre mais. Nossa, e é, você jogou muito, cara. Que isso, brother. Mano, que aço bom, cara. Que isso aí, que cara bom, mano. Papo reto, véi. Corta esse aço, é o Gerson, será, mano? Ô, viado, ele jogou demais, mano. Ele ganhou o jogo pra mim sozinho, mano. Ele facilitou meu early game. Caralho, Visão, você é um amigo, cara. Mano, eu tenho certeza que o Visão tá dando essa moral, porque ele é jungler, tá ligado? E ele tá de Kaisa. Mano, custa nada dar um lixinho de Kaisa. Kaisa faz muito rápido o objetivo. O cara ficou quietinho, na moralzinha. Achei ele que ia conseguir dar B, vocês viu? Ele ficou quietinho, na moralzinha. Caralho, achando que ia dar tempo. Tomou logo uma sapatada do cavalo. Mano, eu tô fazendo aqueles agachamentos, galera. Sabe aquele pneuzinho? Parece um pneuzinho que você faz assim, ó. Que é puxando assim, ó. Um negocinho quadrado, aí os pesos vai de lado. Pra fazer agachamento. Quem fraga é esse? Que você segura a parada aqui. Parece um caminhãozinho, mano. Parece uma cançambinha. Aí você vai agachando com ele. O braço fica reto, na real, na hora que faz. Eu tô começando a fazer com esse já, mano. 15 quilos, viado. Cada lado. É passada o nome? Pegado esse? Mano, eu amei esse. Tá até surgindo uma bundinha em mim, bota fé, mano. Mano, é engraçado como é que é um negócio, né? Você exercita, os bagulho acontecem, né, mano? Agora eu tô começando a entender por que mulher malha tanto bumbum, mano. Dá mó autoestima. E valeu, caburi de gaucha. Brigadão pelo sub, dog. Ai, se... Já mostra o resultado desse bumbum guloso pra nós, RS. Mike, obrigado pelos dois meses. Uhul! Boa nada? Não sou bobo? Mano, na real que eu posso dar a volta nesses caras aqui, mano. O Thiago deles apareceu top, véi. Liguei o E na hora errada aqui, merda. Não deu tempo certinho. Então tá o Orph. Uhul. Vontade de ter ele ali que eu fiquei, véi. Eu poderia muito bem ir no dragão, mano. Mas eu acho que eu só vou dar a base. Pegar meu cutelo logo, que é o Spike, tá ligado? E, mano, que carniça é essa, galera? Que carinha? É muito forte, véi. Que nojo, véi. Eu morro, mano. Mas morro atirando. E o S ainda vai matar ele, não vai? Ah, mano. O Jovem tá aí. Eu de safado. Tá bom. Não tinha como sair vivido senão, né, mano? Tinha não, né? Aliás, eu podia... Nossa, sabe o que eu podia ter feito, galera? Essa luta foi 3 por 1 e eu tava valendo mó gold. Sabe o que eu poderia ter feito? Largar do Ezei e ir embora, Kaiubi. Eu podia ter ido embora. Bota fé. Imagina, eu só vou embora. Vou embora. Mas será que o Ezei ia falar, caralho, esse 15 é mó pau no cu? Ou ele ia falar, caralho, o cara tomou a decisão correta. Esse vídeo tá só o suco, moço. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Eu não mato eles, né, véi? Tá bom. Forcei um TP, só com essa ameaça de ir pra cima. Tem Aronguish pra fazer, anda comigo aí, Yumi. Vambora. Hum, o seu desagrado eu cheguei, Yorne. Cheguei pra assustar tudo. É e basil, né? Você quer ficar... Pô, a Renata solou o cara, véi. Mano, o Recarim é muito forte, galera. Que bizarro esse meu Q estacar 3 vezes, tá ligado? É esse que deixa o boneco forte, ó, mano. Esse Q estacar 3 vezes. E o W dele, tá ligado? Pra mim o campeão é roubado por causa disso, hein? Tá, vamos fazer aqui meu tanque agora. Lembrando que eu tô copiando a build do Sheen, viu, galera? E vou meter o look. Vou fazer essa compra aqui diferente pra ter speed. 10 segundos pro dragão. Vamos nessa. Salve, Marquinho, meu consagrado. Valeu pelos 8 meses de sub com o Noize aí também, viu? Caramba, parece que eu engasso com a água. Oxe, onde que foi parar a flor evidente que eu abati? Quê? Mano, aquilo ali foi um bug? Aquela flor evidente que eu abati? Ela não deu visão de nada, tá ligado? Oxe. Por que você tem duas nets pra trabalhar, mano? Eu quero a terceira. Eu tô querendo a terceira, internet. Pra ontem. Ó o flash, queridão. Recarinha é muito roubado, recarinha é muito roubado, velho. Hum, mas Renato é mais. Ô Yasso, será que você não tepava antes não, querido? E valeu, Vini. Obrigado pelos 7 meses de sub, viu, paizão? Trolei, mano. Dei mó vantagem pra eles, Botafel. Eu tava valendo gold, não tava não? Ah não, eu peguei shutdown no Jove. Caramba, o Jove tava valendo gold também? Caramba, o placar dele tá igual o meu, mano. Praticamente. Boa, Z. Caramba, como é que ele voltou pro joguinho, mano? Acho que foi depois que eu dei shutdown pra ele, né? Parece que esse jogo não tá ganho, né, mano? Que doidura, velho. Cavalo, faz barão. Eu preciso fazer força da natureza também, mano. Será que eu faço esse item virar uma força da natureza? Por conta do victory de último item eu faço uma GA ou defesdance? Felipe, o Sheen faz defesdance nessa build ou não? Lembrando que nós estamos copiando a build do Sheen. Ah lá, eu tenho gold do força da natureza. Eu vou acabar fazendo ele mesmo, porque o item é bom. Faz? Então eu vou fazer de último item. Nossa, acabou, mano. Eu tô muito giga. Muito giga, muito giga, muito giga. Pensa um afterzinho, mano. Nós temos que viver um pouquinho, né, mano? O cara só trabalhando também não dá, não. O cara só trabalha, mano. É uma máquina de trabalhar, velho. Nunca vi isso, velho. Um robô, mano. Um bote. Não, as frutas não, mais não. Mano, Recarim é muito roubado, galera. Sério, joguem de Recarim, mano. Caramba. A Kaisa não quer que dá GG. Ela quer ficar atacando W nos caras na fonte, bota fé. Olha ele spamando pra não dar GG. O cara quer ficar apocando. Olha isso, jogos mortais, velho. E a Yumi tá focando o Nexa. Só a Yumi focando, ó. A Yumi tá com sede de PDL. Jogão, mano. Jogão, jogão, jogão. Basicamente o Yasuo ganhou o jogo sozinho aquela hora lá no top, galera. Eu não precisei fazer nada, não. Só existir mesmo e ficar fazendo full clear e trocando ideia com vocês. O resto foi história. Qual a build Marquinha? Essa aqui de Recarim é cutelo, primeiro item. Não, na real você tem que dar B e conseguir voltar com gota e bota de CDR. Aí você faz cutelo, depois Muramane, depois Kimi o tanque. O resto é situacional. Mano, dei 16 mil de dano. Tanquei 30k. Mitiguei 28 mil de dano, mano. Quase o tanto do Orn. Recarim. Tá muito roubado, galera. Tchau, tchau.